Que legal, hein? Que maratona gostosa de música, festa e alegria no Lollapalooza, né? Eu curto um bom festival. Começar a semana energizado, né? Bom demais, né? Cansado, mas energizado. É nem uma contradição, paradoxo, mas é assim que funciona. O Hora 1 de hoje fica por aqui. As nossas reportagens são todas lá no Globoplay. Agora você fica com as notícias do seu estado. E um bom dia pra você e a gente volta a se ver aqui a partir das 4 da manhã de amanhã. É isso aí, minha gente. Norte, Nordeste, aqui São Paulo e Rio. Atenção, hein? Temporais à vista. Boa semana, gente. Uma excelente semana e até a próxima. Bom dia, Ceará. Oferecimento Água mineral, cristalina dos Alpes e Apigona. Cumpre pelo site. Bom dia, bom dia, Ceará. Segunda-feira, minha gente. 27 de março. Mais uma semana de março que tá só começando, viu? Coragem, parceira. Porque eu tô dando bom dia, mas parece até boa noite. Porque o clima tá assim, ó, pesado, tempo fechado. Tempo fechado. Bom dia, bom dia, Alisson. Bom dia, gente. Já vamos botar imagens aí porque realmente tá chamando a atenção, viu? Bastante nublado aqui em Fortaleza. E realmente a previsão é essa ao longo do dia, né? Pois é. A gente foi atrás de pegar informações ali na FUNSEME. Desde a madrugada já tava chovendo. Agora pela manhã deve continuar assim, né? Aquele céu assim, nublado, com parcialmente nublado. Com chuva agora durante a manhã. E tarde e noite deve seguir com a mesma tendência, só que com a possibilidade menor de chuva. Claro que a gente vai acompanhar. Aí você já tá vendo na sua tela como é que tá a situação da pista aqui na capital cearense. Washington Soares, bairro Messejana, outros pontos aqui de Fortaleza também com muita água. E tá realmente escuro ainda. Então já fico alerta pra você que tá se preparando pra sair de casa, acordando agora, começando o seu dia. Olha aí, a imagem parece até fim de tarde, né? Comecinho da noite. Mas é o começo da semana aqui em Fortaleza, meu amigo. Coragem então pra começar mais uma semana de muita luta, muito trabalho. Aqui no Bom Dia Ceará, a gente já aqui acordado desde a madrugada pra levar as notícias do nosso estado até você. Claro que além de Fortaleza, a gente tá de olho também nas condições no interior do nosso estado. E tem previsão de chuva também pro nosso interior. Pois é, o céu deve ficar aí também parcialmente nublado com essa possibilidade de chuva, né? Em todas as regiões aqui do nosso estado, né? Do estado como um todo, em todos os municípios. Então claro que a gente vai ficar atento a tudo isso. Então espanta a preguiça, segunda-feira, dia útil. Bora convocar nossos repórteres, Raíssa. Bora, já estou com a minha xicrinha de café na mão. Faça aí seu cafezinho também pra você ir acordando, né? E vamos convocar os nossos repórteres e cinegrafistas. Maristela Glaucia aqui com a gente chegando pra trazer as notícias da região norte. Por lá, dois policiais militares foram presos, suspeitos de envolvimento nas mortes de mãe e filha. Foi um caso que aconteceu em Morrinhos, uma história super triste. A gente já traz essa atualização das prisões. Maristela Glaucia, bom dia. Oi, Raíssa. Bom dia pra você, bom dia pro Alisson, bom dia pra todos que nos acompanham aqui no Bom Dia Ceará. Pois é, esse crime aconteceu na última sexta-feira na cidade de Morrinhos, né? Um duplo homicídio.